a tela da minha lousa digitalizadora? Positivo. Beleza? Então, vejam só. Nós encerramos a aula da segunda-feira falando a respeito da descrição estatística de um sistema clássico de partículas, a mecânica estatística de um sistema clássico de partículas. Mas, de uma certa maneira, essa discussão acabou que foi interrompida por um parêntese que nós fizemos, porque a gente começou a discutir alguns aspectos do formalismo lagrangiano, do formalismo raniltoniano, uma vez que a descrição estatística é feita no chamado espaço de fase do seu sistema de partículas. E esse espaço de fase, ele exige que você trabalhe dentro do seu formalismo raniltoniano, tá certo? Eu cheguei a começar a esboçar um exemplo no final da aula de segunda-feira, um exemplo simples, né? Que era a obtenção das equações de movimento do pêndulo simples no formalismo lagrangiano, e eu acho que no segundo momento também a gente trabalhou um pouquinho no formalismo raniltoniano. Eu pedi que vocês dessem uma olhada nos livros do Goldstein, que o próprio Guilherme mencionou que seria um livro mais pesado, ou do John Taylor, ou do Merion, a respeito dos formalismos lagrangiano e raniltoniano. Se vocês tiveram tempo de dar uma olhada, pra recordar alguma coisa. Sim. Deu uma olhadinha. Deram uma olhadinha? Gabriela, você teve tempo de dar uma olhada? Eu olhei o do Taylor. Tá. Conseguiu entender em linhas gerais a parte da discussão que a gente teve segunda-feira? Sim. Essa parte eu tinha visto no pedaço de Clássica 2 que eu fiz. Tá. Ah, você chegou a fazer Clássica 2? Uma parte. Ah, tá. Eu não cheguei a terminar. Tá. Você não foi minha aluna, não foi? Foi do Pedro. Ah, tá. Eu não lembro de você fazendo Clássica 2 comigo. Pois bem, então, né? O que que vem a ser o chamado espaço de fase? O espaço de fase, ele nada mais é do que uma descrição quantitativa e qualitativa da associação que existe entre as coordenadas generalizadas e os correspondentes momentos generalizados. Então, em geral, espaço de fase, ele é construído em termos das suas coordenadas generalizadas Q e dos correspondentes momentos generalizados Q. Normalmente, você traça uma curva em termos dessas variáveis, uma curva onde você coloca os momentos generalizados nesse eixo vertical e as coordenadas generalizadas nesse eixo. O que tem que ficar claro aqui é o seguinte. Normalmente, é muito difícil fazer a representação gráfica do estado de um sistema no espaço de fase. Normalmente, é bastante complicado pelo seguinte. Porque, em geral, o número de partículas que você tem é grande. E isso faz com que você precise de um conjunto muito grande de coordenadas generalizadas e de um conjunto muito grande de momentos generalizados. Então, de uma maneira geral, a gente viu que se você tem N partículas, em tese, você tem que ter 3N coordenadas. Então, em tese, você tem que ter também 3N momentos correspondentes. E isso lhe dá um total de 6N variáveis. Ora, ainda que o N fosse igual a 1, então você teria apenas uma partícula, a descrição no espaço de fase para 6 variáveis seria impossível. Porque você precisaria de 3 eixos de momento e 3 eixos de posição, de coordenadas generalizadas, vamos dizer assim. Tá certo? Então, em geral, o que a gente costuma fazer são recortes do espaço de fase para uma determinada combinação de variáveis. Ou seja, para uma coordenada generalizada e um momento correspondente. tá certo? Então, por exemplo, eu combino a coordenada X com o momento correspondente PX. A coordenada Y com o momento correspondente PY e assim por diante. E, é claro que talvez vocês se perguntem, puxa, mas a maior parte do curso vai ter um enfoque com coisas quânticas. Por que a gente está vendo um pouquinho de mecânica estatística no espaço de fase para sistemas clássicos? é verdade que a maior parte dos exemplos com os quais a gente vai lidar são exemplos são exemplos quânticos. Mas, eu acho que existe pelo menos um exemplo em particular com o qual a gente deve ter cuidado e atenção que é o gás ideal clássico. A mecânica estatística do gás ideal clássico, ou seja, regido pelas leis da física clássica. A análise do gás ideal clássico, da mecânica estatística do gás ideal clássico, ela não vai ser feita em termos de variáveis quânticas, afinal, é um gás clássico. Está certo? Por isso que é bom a gente ter alguma habilidade ainda que pequena com a construção do espaço de fase e o que nós entendemos por o estado de um sistema clássico de partícula, está certo? Do ponto de vista clássico. E o que nós chamamos por um estado no espaço de fase nada mais é do que uma possível combinação de momentos generalizados e coordenadas generalizadas. Então, se você tem a coordenada aqui assumindo um determinado valor que é zero e o momento generalizado t assumindo um determinado valor p zero, essa combinação particular para esse instante, digamos assim, vai representar impossível o estado do seu sistema clássico. Então, para nós, no espaço de fase, o estado de um sistema de partículas é um ponto no espaço de fase. só que há uma diferença essencial entre aquilo que acontece no caso clássico e o que acontece no caso pântico. no caso quântico, é muito comum a gente trabalhar com variáveis que acabam se tornando variáveis discretas. A energia, por exemplo, em muitos sistemas, em especial nos sistemas ligados, sistemas em que as partículas são presas por algum potencial, a energia vai assumir valores discretos. Você pega a energia do oscilador harmônico simples, por exemplo, ela dá n mais meio de h barra ômega, onde o ômega é a frequência angular de oscilação do seu oscilador. a quantização ela sempre está associada, ela sempre é oriunda de alguma condição de contorno imposta pelo aprisionamento da partícula, ou seja, pela ação do potencial em cima da partícula. Mas, classicamente, a gente não trabalha com essa noção, até porque a gente vai trabalhar no espaço de fase, as variáveis que definem o espaço de fase, que são os momentos generalizados e as coordenadas generalizadas, elas não são variáveis discretas. A posição de uma partícula dentro do espaço de fase ou no movimento real dessa partícula, ela não é discreta. Uma partícula viajando, um oscilador harmônico clássico, por exemplo, ocupa uma faixa contínua de valores de posição e tem uma faixa contínua de valores de momento. Então, isso faz com que algumas características da análise da mecânica estatística no espaço de fase sejam diferentes do que vai acontecer no caso quântico. Então, isso tem muito a ver com a questão das nossas variáveis serem variáveis contínuas. É o fato de que o P e o Q são variáveis contínuas. Então, tanto o momento generalizado como a coordenada generalizada, isso que se assemelha a uma coordenada de posição, como elas são variáveis que variam de forma contínua, nesse nosso caso clássico, a gente precisa introduzir um elemento novo que não apareceu nas nossas discussões até agora. É o que a gente chama de uma densidade de estados. Então, são variáveis contínuas. A gente precisa introduzir o que a gente chama de gente, caiu aí? Poderia perguntar se era eu ou ele. caiu aqui também. já estou ligando para ele. já está sabendo, já vai ligar de novo. ele já caiu? caiu? todos veem a figura novamente? sim. beleza. Então, eu vinha dizendo que o seu momento ele vai ser associado como uma variável, vai ser definido como uma variável contínua. Então, o seu momento ele varia dentro de uma faixa contínua aonde onde não é possível você catar, vamos dizer assim, ou colecionar um determinado valor para o momento. Seu momento ele vai variar entre uma faixa que vai de P até um P mais um DP. Por sua vez, a sua coordenada generalizada correspondente a esse momento vai variar dentro de uma faixa que vai entre o valor Q da coordenada até um determinado valor de Q. Então, reparem que se você não considerasse que o P e o Q variam de forma contínua, a especificação do estado de um sistema seria realmente um único ponto no espaço de fase. Mas se você pensa que na hora em que você vai medir a posição, na hora que você vai medir o momento, você tem uma incerteza associada, e aqui eu não estou pensando do ponto de vista de incerteza quântica, do princípio de incerteza de Heisenberg não, é a incerteza do ponto de vista da medição experimental mesmo. Na verdade, você define não um ponto no espaço de fase. Essa pequena região aqui, ela definiu uma área no espaço de fase. Então, aqui você tem uma concentração de estados aonde o momento varia entre P mais DP e a coordenada de posição varia entre Q mais DQ. Você tem aqui, então, uma espécie de uma área no espaço de fase. Essa área é dada pelo produto da altura, que é a variabilidade no momento que é o seu DP, vezes a largura, que é a variação no contínuo da sua posição, que é igual ao DQ. Como que você faria para obter o número de estados dentro dessa célula no espaço de fase? É assim que a gente denomina esse quadradinho. isso aqui é o que a gente chama de uma célula no espaço de fase. Ora, você vai multiplicar a área pela concentração de estados dentro da área por umidade de área. É a sua densidade. Então, eu vou definir um elemento ρ, que é dependente das variáveis P e Q, que é a minha densidade de estados. E aí, nós podemos definir o número de estados possíveis no espaço de fase dentro dessas duas faixas. A faixa que vai de P a P mais dP. Aliás, é nas faixas. E também na faixa que se estende de Q até Q mais dQ. se você pensasse em termos de volume, vamos dizer assim, se a área fosse o análogo de um volume, o número de estados que você teria seria a densidade vezes o volume, seria algo análogo à massa. Claro que isso aqui não é densidade volumétrica, é o que eu estou chamando de densidade de estados, mas a analogia é a mesma. Se eu chamar esse meu número de estados de N de P e Q, claro, considerando que o P e o Q se estendem dentro dessa faixa, o número de estados com o momento generalizado e a coordenada generalizada variando nessas faixas vai ser igual ao produto da densidade de estados de P e Q pela área ocupada por essa célula no espaço de fase. DQ vezes DP. Vamos verificar como é que essa análise se aplica um exemplo bem simples. Um exemplo mais simples que a gente poderia ter na mecânica, a partícula livre. Então, eu tenho uma partícula livre que tem uma massa que tem uma massa M em uma dimensão. É uma partícula que tem a liberdade de se movimentar em uma única dimensão. Aí, se ela se movimentasse em três dimensões, aí eu não teria um espaço de fase. Eu teria três curvas para o espaço de fase. Uma para a direção X e o correspondente momento PX. Uma para a direção Y e o momento PY. Outra para a direção Z e o momento PZ. está certo? Ora, qual é o seu Hamiltoniano nesse caso? Seu Hamiltoniano é simplesmente a sua energia. O Hamiltoniano seria a soma da energia cinética com a energia potencial desde que o Hamiltoniano possa representar a energia da partícula. Mas se a partícula for livre, ela não interage com ninguém. Então, o V é igual a zero. sobra-se apenas a energia cinética. Energia cinética é meio da massa vezes o quadrado da velocidade. Mas o momento, por sua vez, é a massa vezes a velocidade. Então, a velocidade é o momento dividido pela massa. Essa substituição se faz necessária porque o seu Hamiltoniano não é uma função escrita com dependência na velocidade. Ele é escrito dependendo do momento e da coordenada generalizada correspondente. Que não vai aparecer porque a partícula é livre, ela não tem termo de potencial. Tá certo? Se você substituir a expressão da velocidade no seu Hamiltoniano, aqui no termo da energia cinética, rapidamente você vai ver que o seu Hamiltoniano é P ao quadrado sobre 2m. Ora, qual é a propriedade principal que esse Hamiltoniano possui? Uma vez que a sua partícula é livre, ela não interage com ninguém. Se ela não interage, a partícula não está sujeita a nenhuma força. Como a força é a derivada do momento em relação ao tempo, de acordo com a segunda lei de Newton, afirmar que a partícula é livre significa afirmar que não existe nenhuma força resultante nela. Então, a derivada do momento em relação ao tempo tem que ser igual a zero. Por consequência, o seu momento tem que ser uma constante do movimento. Sendo o momento constante, a energia cinética vai ser constante, o Hamiltoniano também é uma constante. Então, H igual a P ao quadrado sobre 2M é constante. Acontece uma coisa que é o seguinte, afirmar que a partícula é livre e que ela se move em uma dimensão, não define para a gente para onde a partícula pode estar se movimentando. Então, se você colocar uma dimensão orientada ao longo de um eixo que eu vou chamar de X, com a origem atuando, com a origem estando nesse ponto aqui, por exemplo, você pode ter uma partícula se movimentando tanto para sua direita, com o momento P, aqui pensando já vetorialmente, com módulo MV na direção I, ou você pode ter também a partícula se movimentando para a esquerda, com o momento P igual a MV na direção menos I. Em outras palavras, a partícula ser livre não lhe dá uma informação sobre qual é a direção em que a partícula de fato se movimenta. Ela pode estar livre tanto se movimentando para a esquerda quanto se movimentando para a direita. Ora, já que o Hamiltoniano, nesse caso, é igual à energia do seu sistema, você consegue obter que P ao quadrado é igual a duas vezes a massa vezes a energia. então o momento vai ser mais ou menos a raiz quadrada de duas vezes a massa vezes a energia. Evidenciando o fato de que existem duas possibilidades para a partícula estar realmente livre. Ou ela se move para a direita ou ela se move para a esquerda. Qual a relação que isso tem com a noção do espaço de fase que a gente vai construir? A relação é a seguinte se você deseja construir o espaço de fase desse sistema você precisa especificar quais momentos a partícula pode possuir. Ora você vai construir então um gráfico do momento em função da coordenada de posição. quando nós estamos afirmando que o momento é constante ele não é dependente nem da posição e nem é dependente do tempo. Então você vai ter uma primeira linha paralela ao eixo de posições aonde você vai ter o valor raiz de duas vezes a massa vezes a energia da partícula. Mas por sua vez eu também poderia ter a partícula se deslocando no sentido contrário. Então eu poderia ter o valor para o momento como sendo menos menos a raiz de duas vezes a massa vezes a energia. O espaço de fase desse sistema é esse então. Tá certo? É uma possibilidade da partícula se movimentar com momento ao longo do eixo x positivo e uma possibilidade da partícula se movimentar com momento raiz de 2me ao longo do eixo x porém no eixo x negativo. Certo? Digamos que a partícula esteja limitada a se movimentar de zero até um certo valor L. Tá certo? Ela não tem liberdade para se movimentar ao longo de todo o eixo pode tender para infinito mas digamos que ela esteja de alguma maneira confinada ao longo do eixo x. Então isso aqui seria o espaço de fase da partícula livre na descrição clássica. Como que você vai a partir disso fazer o cálculo do número de estados acessíveis? Ora se você quer fazer o cálculo do número de estados acessíveis você tem que imaginar que o P pode ser variável e o Q pode ser variável também. A gente apenas deve perceber o seguinte o momento não é dependente da coordenada Q ele é dependente apenas da energia da partícula. Então em outras palavras como é que eu vou fazer o cálculo do número de estados acessíveis? Como calcular o número de estados acessíveis? É claro que eu vou precisar de uma função densidade né mas eu também deveria me perguntar como calcular a área que é muito comum a gente também chamar de volume do espaço de fase apesar de ser uma coisa nesse caso bidimensional como é que eu faço para calcular então o volume desse espaço de fase na faixa entre um momento P e um momento P mais DP pergunto isso porque o seu momento não é dependente da coordenada de energia da sua coordenada não é independente da coordenada de posição tá certo então repare o seguinte o espaço de fase nesse caso ele é unidimensional a curva que representa o espaço de fase ela é bidimensional mas a região que eu vou fazer o cálculo do número de estados acessíveis não vai ser unidimensional ela vai ser bidimensional porque eu vou imaginar a possibilidade da variação do momento o momento vai variar de forma contínua uma vez que ele é dependente da energia então fica a pergunta como é que seria feito o cálculo da variação do momento P do seu DP ora o seu momento ele foi definido pelo menos em módulo como a raiz de duas vezes a massa vezes a energia da partícula a partir disso eu quero determinar quem é o DP o que pode variar nesse caso é a energia da partícula então isso aqui é um diferencial de uma função de uma variável se nós estamos querendo calcular o diferencial na variável momento linear isso aqui seria a derivada parcial do momento em relação a energia vezes o correspondente diferencial na energia o seu DE ora o seu DP vai ser igual a que então derivada do momento em relação à energia raiz de 2M é uma constante vezes a derivada da raiz de E em relação a E que é igual a 1 sobre 2 vezes raiz de E multiplicado pelo diferencial de energia o seu diferencial DE tá certo é deixa eu só ver se eu não tô fazendo bobagem mas em princípio em princípio eu acho que não só um minutinho que eu tô chegando numa relação diferente do que do que eu imaginava aqui só um momento não tudo bem podemos prosseguir não tem nada errado isso aqui vai ser igual aqui eu posso simplificar raiz de 2 com 2 vai sobrar um raiz de 2 no denominador isso aqui igual a M sobre 2 vezes a energia vezes uma possível variação na energia DE essa é a faixa em que o momento vai variar quando a energia sofreu uma variação aqui eu chamei de delta E mas pode ser DE mesmo então se a energia sofre uma variação de um DE o momento vai variar de uma quantidade DP você vai ter o momento então variando numa faixa entre P mais DP o DP é proporcional à variação de energia que você possui tá certo ora isso aqui então agora me permite escrever o seguinte como eu tinha dito agora há pouco nós estamos interessados em obter o número de estados acessíveis com uma determinada energia E para uma determinada faixa de variação de energia DE quer dizer você especifica a energia e a variabilidade na energia e você também especifica automaticamente o número de estados que você vai possuir isso para um certo comprimento L originalmente você tinha o seguinte originalmente você tinha que o seu momento tinha um determinado valor P ou um valor menos P então aqui eu tenho P igual a raiz de duas vezes a massa vezes a energia aqui eu tenho P igual a menos raiz de dois vezes a massa vezes a energia mas a gente sabe que a energia tem uma variabilidade então ela provoca uma variabilidade no momento então o seu P varia numa faixa contínua que vem até P mais DP pode ser um menos DP para o lado de cá também então aqui P mais DP e aqui P mais DP também a sua célula no espaço de fase agora é uma célula de formato retangular dentro dessa faixa de extensão ao longo do eixo X que é a sua coordenada aqui você tem uma faixa retangular qual é a área dessa faixa retangular tanto num caso quanto no outro a área dessa faixa ela é dada por L vezes a correspondente variação no momento DP aqui em cima você tem a mesma coisa a área dessa região do espaço de fase que vai permitir fazer a contagem do número de estados é igual a L vezes um DP quantas regiões você possui para partícula livre são duas então a área total tem que levar em conta tanto a possibilidade de estados com o momento positivo quanto a possibilidade de estados com o momento negativo então a área no espaço de fase e é o que vai definir no final das contas o número de estados acessíveis no espaço de fase número de estados possíveis ou acessíveis no espaço de fase essa área é que vai ser identificada com o seu número de estados para cada valor de energia dentro daquela faixa você vai ter um determinado estado aqui eu tenho um valor de energia é mas se eu mudar o momento um pouquinho eu mudo o valor de energia se eu mudar se eu mudar a energia um momento mais um pouquinho mudo o valor de energia então eu vou contabilizando mais estados dependendo da variação que você admite no momento a contagem de estados então para esse exemplo da partícula livre depende da energia depende da variabilidade que você aplicou para a energia que é o seu delta E e claro que vai depender da extensão em que a partícula pode se movimentar do seu L e ela é dada pela largura pela área desse espaço de fase isso aqui me dá 2L vezes dt certo? isso então vai ser o número de estados acessíveis dentro dessa faixa mas é possível a gente reescrever essa equação uma vez que a gente já tem uma equação para a diferencial do momento P agora há pouco a gente viu que o DP ele é proporcional à variação da energia ele é M a raiz quadrada de M sobre 2E vezes o diferencial de energia então isso aqui seria igual a 2L vezes raiz de M sobre 2 vezes a energia vezes o próprio diferencial na energia que eu vou chamar de DR aqui também só para se manter fiel à notação não vou chamar esse cara de delta não vou chamar de DR o Salinas vai utilizar o símbolo delta eu acho que o Raiffe também mas no final das contas nós estamos falando do cálculo do diferencial de uma função mesmo tá certo ora então meu número de estados dentro dessa faixa poderia ser dado pela seguinte relação o 2 simplifica-se com raiz de 2 aqui embaixo isso aqui vai dar L vezes raiz de 2M sobre a energia da sua partícula vezes a variabilidade da energia essa é a expressão do número de estados acessíveis para um determinado valor de energia para uma determinada variabilidade da energia e para uma determinada faixa onde a partícula pode se movimentar ao longo do eixo X claro que quanto maior for a faixa em que a partícula pode se movimentar maior é o número de estados que você pode ter no espaço de fase porque mais posições você tem para localizar a partícula então para cada posição eu teria um estado diferente isso aqui então me dá o número de estados possíveis no espaço de fase para um determinado valor L que é o que especifica a largura da região em que a partícula pode ser encontrada ok deu para entender em linhas gerais como é que foi feito como é que a gente vai começar a montar essa contagem de estados eu sim essa vamos passar para um outro exemplo clássico nesses problemas que é o problema do oscilador harmônico simples a análise do oscilador harmônico simples no espaço de fase veja só então vamos imaginar que a gente tem o bom e velho sisteminha massa-mola só para a gente relembrar como é que a gente modela esse problema uma massinha M acoplada a uma mola de constante de elasticidade K que é distendida a partir da posição de equilíbrio e que é colocada para se movimentar ao longo do eixo x digamos que esta seja a posição da partícula em um determinado momento aqui eu teria o vetor velocidade da minha partícula e a partícula se movimenta entre dois pontos extremos menos a e a ok ora como é que eu construiria o hamiltoniano do meu oscilador harmônico simples para eu construir a hamiltoniana eu precisaria eu precisaria construir primeiro as expressões da energia cinética e da energia potencial né a energia cinética é dada por meio da massa vezes o quadrado da velocidade de novo a velocidade é o momento sobre a massa então a minha energia cinética é meio do quadrado do momento dividido pela massa P2 sobre 2M a energia potencial vem lá da lei de Hooke né é o velho meio de K vezes X ao quadrado novamente é um sisteminha onde você tem apenas um grau de liberdade você tem apenas uma variável então a sua hamiltoniana ela seria igual né se você escrevesse pela definição um somatório de I igual a 1 de PQ ponto P I Q I ponto menos a sua lagrangiana isso aqui seria igual ao momento P vezes a coordenada que correspondente que seria no caso a própria coordenada X da partícula menos a sua função lagrangiana a lagrangiana por sua vez é a energia cinética menos a energia potencial ou seja P ao quadrado sobre 2M aqui é PQ ponto né PQ ponto que é a velocidade correspondente P ao quadrado sobre 2M menos meio de K X ao quadrado A sua ramiltoniana é igual ao momento vezes a sua velocidade nesse caso é a própria velocidade de movimento do seu oscilador que é o momento sobre a massa menos a lagrangiana que é menos P2 sobre 2M menos com menos do potencial mais meio de K X ao quadrado P vezes P P ao quadrado P ao quadrado sobre M menos P ao quadrado sobre 2M é 1 menos meio P ao quadrado sobre M vai dar a expressão usual da ramiltoniana P ao quadrado sobre 2M mais meio de K vezes X ao quadrado essa é a expressão da sua ramiltoniana dá pra afirmar que a ramiltoniana é a energia do seu sistema de partículas dá dá sim por que que dá isso aqui é uma coisa extremamente importante da mecânica são três as características que uma função ramiltoniana precisa obedecer pra que ela seja identificada como a energia do seu sistema a primeira delas é a seguinte a sua ramiltoniana ela tem que ser independente do tempo ela não guarda dependência explícita com o tempo ah mas o momento vai depender do tempo a posição vai depender do tempo então a ramiltoniana depende do tempo não é não é verdade o P e o X nesse caso as variáveis individuais são dependentes do tempo mas a soma delas dá sempre o mesmo valor isso é que está fazendo com que o H seja independente do tempo quando a gente fala ser independente a gente está falando de dependência explícita por dependência explícita eu quero dizer que a equação da ramiltoniana deveria depender do tempo deveria ter tempo em alguma parcela aqui não tem é porque se existe alguma dependência é uma dependência implícita e há uma dependência explícita em X e P isso é verdade mas a variável tempo não está aparecendo tá certo então esse é um critério o tempo não aparece explicitamente na sua ramiltoniana segundo ponto para você poder afirmar que a sua ramiltoniana é a energia o potencial não pode depender da velocidade todas as vezes em que o potencial é independente da velocidade você tem um critério um critério satisfeito para que a ramiltoniana seja dependente seja a energia do seu sistema então esse aqui é o primeiro critério esse é o segundo critério e tem o terceiro critério esse é o talvez para mim é o mais importante porque ele é o mais fácil de ser visualizável que é o seguinte a dependência da ramiltoniana com as posições ou coordenadas generalizadas e com os momentos generalizadas ela é quadrática a ramiltoniana depende de p ao quadrado a ramiltoniana depende de x ao quadrado isso é fundamental se a dependência da ramiltoniana com as coordenadas generalizadas e com o momento for quadrática nessas variáveis você pode afirmar que a ramiltoniana é a energia do seu sistema então como esses três critérios foram cumpridos então h é identificado como a energia do seu sistema de partículas no caso é apenas uma partícula mas ainda assim é a energia do conjunto então a partir de agora a minha ramiltoniana vai ser trocada pela energia do meu sistema nesse caso então a energia seria igual a p ao quadrado sobre 2m mais meio de k vezes x ao quadrado eu quero fazer essa representação da dependência do momento com a posição no espaço de fase lembrando que o espaço de fase é aquele gráfico aonde você vai fazer uma combinação de momento com coordenada generalizada isso você vai ter uma curva no espaço de fase que representa os possíveis valores de momento e de coordenadas generalizadas em cada instante de tempo cada coisa dessas é um estado então dentro do meu da descrição do meu sistema então eu tenho que pegar essa equação da energia do meu oscilador harmônico e ela tem que ser um pouquinho manipulada para eu tentar identificar qual tipo de relação vai existir entre momento e posição eu vou então fazer o seguinte nessa relação eu vou dividir toda a equação pela energia do meu conjunto a energia dividida por ela própria vai ser igual a 1 na primeira parcela eu tenho p ao quadrado sobre 2me mais k sobre 2 vezes x ao quadrado dividido pela energia geometricamente existe uma maneira mais elegante de você escrever essa equação que é a seguinte eu posso fazer uma manipulação aqui nesse na segunda parcela a segunda parcela ela poderia ser escrita da seguinte forma p ao quadrado sobre 2me mais x ao quadrado sobre duas vezes a energia dividido pela constante de elasticidade da mola eu faço uma divisão de frações aqui de maneira que o k venha para o denominador desse camarada aqui é pouco usual escrever a coisa dessa maneira mas existe uma razão de se escrever a relação entre momento e coordenada correspondente dessa forma quando você escreve p2 sobre 2me mais x ao quadrado sobre duas vezes a energia dividida pela constante de elasticidade da mola e isso é igual a 1 do ponto de vista geométrico essa equação poderia ser escrita da seguinte maneira p ao quadrado sobre uma constante a elevada ao quadrado mais a posição ao quadrado sobre uma outra constante b elevada ao quadrado eu digo constante porque no numerador nos dois denominadores a dependência é com a energia que é constante tá certo a massa é constante a constante de elasticidade da mola é constante enfim e essa relação que a gente obteve entre momento e posição é a equação de uma figura geométrica conhecida a manipulação foi feita de tal forma que a dependência entre momento e posição me levou a equação de um elipse um elipse com centro na origem por que que eu sei isso é que se eu fizer uma uma construção gráfica para vários valores de x e p nessa relação eu vou vou de fato ter uma uma elipse mesmo essa é a equação geral da elipse a equação geral da elipse é aqui com um pouquinho oval vocês me desculpem mas eu vou tentar aproveitar isso aqui entendeu bom a equação geral para os pontos de uma elipse concentra na origem é essa aqui a combinação de valores de x e y dá x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 vocês devem ter visto alguma coisa sobre isso muito tempo atrás lá em gaal né quando estudaram sessões cônicas alguma coisa assim o a é o chamado semieixo da elipse ao longo do eixo x é a distância do centro da elipse até o ponto mais afastado da elipse o afélio da elipse e o y é o b aliás o b é o semieixo da elipse que acompanha a direção y vem da origem até o máximo afastamento da elipse aqui na nossa vertical aqui eixo x aqui eixo y da nossa relação nós construímos p ao quadrado sobre 2me mais x ao quadrado sobre duas vezes a energia sobre a constante de elasticidade da mola igual a 1 então o semieixo que acompanha a coordenada de posição que é o que eu identifiquei como a aqui na equação da elipse eu tenho a ao quadrado então esse camarada aqui no denominador ele seria pra mim a ao quadrado o a então vai ser a raiz de duas vezes a energia dividido por k o b por sua vez está associado com o outro semieixo da elipse o denominador da outra variável então o b vai ser a raiz quadrada de duas vezes a massa vezes a energia da partida ok ora é isso então que vai definir pra mim o espaço de fase do oscilador harmônico simples o espaço de fase do oscilador harmônico simples é uma curva numa região aonde eu associo todos os valores de momento a todos os valores de posição então aqui nós teríamos o seguinte qual é o espaço de fase do oscilador harmônico simples nós vamos então traçar uma curva elíptica no plano de fase no espaço de fase então aqui eu tenho a coordenada x aqui eu tenho a coordenada p cada possível combinação de x e de p representa pra mim então um possível estado dentro do meu espaço de fase mas o p e o x são variáveis que variam de forma contínua então de novo a gente deveria se perguntar qual o número de estados acessíveis quando o x está numa faixa entre x e x mais dx e o momento linear varia numa faixa entre um p e um p mais dp então qual o número de estados acessíveis na faixa entre x e x mais um dx e p variando entre p e x e p mais dp novamente vamos pensar do ponto de vista geométrico então vejam só uma vez que nós estamos admitindo a possibilidade de que o x possa sofrer uma variação e o momento p também possa sofrer uma variação porque ambos são variáveis contínuas na verdade a região do espaço de fase nesse local em que o x varia de x para x mais dx e o p varia de p para p mais dp na verdade eu compreendo uma região que estará entre duas elipses e a área que vai definir para mim no espaço de fase o número de estados entre p variando entre p e p mais dp e a posição variando entre um x e um x mais dx seria essa área aqui então para fazer a conta o cálculo do número de estados acessíveis eu devo me preocupar em calcular a área dessa coroa elíptica então o número de estados acessíveis com a energia variando em uma faixa entre e e um e mais de e ela seria igual do ponto de vista geométrico a área da minha coroa elíptica eis a pergunta então como nós faremos para calcular a área dessa coroa elíptica alguém tem alguma sugestão é a área da de fora menos a de dentro aí tem a área da de fora menos a área da de dentro exato aí tem a expressão para calcular a área da elipse acho que é pi, a, b, uma coisa assim pi, a, b a, 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 aqui é difícil dizer o que é maior e o que é menor porque no final das contas eu não sei os valores dos semi-eixos eu não dei o valor da constante de elasticidade da massa da energia enfim mas o raciocínio realmente é esse você tem duas duas elipses mesmo é dessa forma que a gente deve trabalhar digamos que a elipse interna seja aquela elipse no espaço de fase que foi construída para uma energia E por sua vez a elipse externa é aquela elipse que foi construída para uma energia que vai de um E até um E mais DE certo representando então ou descrevendo então melhor dizendo a possível variação na posição da partícula possível variação no momento claro que você está imaginando a variação na posição e no momento para todo o espaço de fase então aqui você faz você está nesse ponto você varia daqui para cá é o momento que variou apesar do X estar mantido fixo saltou para cá você manteve o P fixo mas você fez o X variar veio para esse ponto aqui você vem daqui para cá fez o P variar veio daqui para cá você vai estar fazendo o X variar e assim por diante está certo então é ao longo de toda a extensão da elipse todos os possíveis valores de posição podem sofrer uma pequena deformação vamos dizer assim todos os possíveis valores de momento podem sofrer uma pequena deformação uma pequena variação está certo o Marcelo se lembrou bem eu não sei se vocês vão se lembrar como é que esse resultado é obtido mas isso é realmente verdade a área da elipse com semi-eixos A e B que eu vou chamar de A E ela é dada realmente por P vezes o produto dos semi-eixos P vezes A vezes B realmente ela tem essa cara então você tem a seguinte situação quando você tem a sua elipse interna você tem P ao quadrado sobre raiz de 2 M elevado ao quadrado né claro que aqui eu escrevi o semi-eixo associado ao momento de maneira conveniente só para tirar diretamente o valor do semi-eixo que vai ser raiz de 2 vezes a massa vezes a energia mais x ao quadrado sobre 2 vezes a energia sobre a constante de elasticidade da mola raiz quadrada disso também elevado ao quadrado e isso aqui é igual a 1 daqui daqui eu tiro e um semi-eixo tem o valor duas vezes a massa vezes a energia da partida o outro semi-eixo vale raiz de 2E sobre K tá certo? então para a elipse interna eu vou ter uma área interna que é igual a Pi vezes A interno vezes B interno eu vou chamar esse semi-eixo de semi-eixo A interno e esse semi-eixo B de B interno também então isso aqui vai me dar o que? Pi vezes a raiz de 2 vezes a massa vezes a energia vezes a raiz a raiz quadrada de 2 vezes a energia sobre a constante de elasticidade da mola o que é muito interessante é que a gente percebe que a comodidade que a gente ganha em escrever a área da elipse dessa forma associada a a área desse espaço de fase é que ela está escrita no final das contas em termos de uma única variável apenas a energia pode ser assumida como variável em que aspecto? você faz o x variar faz o p variar por consequência você faz a própria energia variar mas você está trocando duas variáveis duas coisas variantes por uma única está tendo uma economia de variáveis no final das contas o 2 vezes 2 dá 4 daria uma raiz de 4 que é igual a 2 isso aqui então dá 2pi que é uma constante a energia vezes a energia dá e ao quadrado raiz de e2 dá a energia também m sobre k se eu até pensar nos aspectos da física 2 da física de fenômenos oscilantes 2pi raiz de m sobre k é igual ao período do oscilador harmônico então isso aqui seria igual ao período de oscilação vezes a energia essa seria a área interna esse é o período do seu oscilador harmônico simples esse período ele vale esse período vale deixa eu só apagar essa raiz quadrada 2pi raiz da massa sobre a constante de elasticidade vejam que bonitinho você precisaria apenas fazer uma medição de período e uma medição de energia para você poder ter a área no espaço de fase do seu oscilador ora um procedimento parecido a gente vai tomar para a área externa quando você vai para a área externa qual é a equação da elipse que você tem é a mesma equação no final das contas você tem o quadrado das posições x que não são claro as mesmas posições da área interna seria um x linha cada x se transformaria num x mais dx algo do tipo mas x mais dx viria um x linha algo do tipo que é uma variável generalizada é uma coordenada generalizada tranquilamente sobre a raiz quadrada de duas vezes a massa vezes a energia na área externa é a mesma não é se você fez uma pequena variação em x e em p você vai ter uma pequena variação na energia também então a energia que era um e ela se transforma agora num e mais um d ao quadrado mais um p linha ao quadrado sobre a raiz quadrada de ao invés de duas vezes a energia sobre a constante da mola duas vezes a energia mais o shift que você tem na energia de sobre k elevado ao quadrado e a soma desses camaradas tem que ser igual a um quais são os novos semi-eixos então na elipse externa eu vou ter um semi-eixo a externo que é que é que é igual a raiz de 2m a energia mais o correspondente diferencial da energia por sua vez o semi-eixo b externo vai ser igual a quanto raiz quadrada de duas vezes e mais de dividido por k certo ora qual será a área externa da sua elipse a área de uma elipse pi vezes o semi-eixo o produto dos dois semi-eixos pi vezes então o semi-eixo a externo vezes o semi-eixo b externo ou seja pi vezes dois já fazendo o produto dos semi-eixos aqui né raiz de dois vezes raiz de dois vai dar dois vezes e mais delta e aliás só pra eu não misturar a notação e mais de e mas se eu colocar delta é a mesma coisa tá certo é apenas uma variação na energia porque aqui eu tenho raiz de e mais de e e aqui eu tenho também raiz de e mais de e apesar de ter escrito delta mas é um desinho mas quer dizer a mesma coisa no final das contas vezes a raiz quadrada dos caras que não podem sair da raiz a massa e o k tá certo o m e o k então a sua área da elipse externa dá isso aqui dois pi raiz de m sobre k vezes e mais de e e aí agora eu tenho condições de responder aquela pergunta inicial qual é como é que eu vou fazer a conta do número de estados acessíveis admitindo que o p varia de forma contínua de p para p mais dp e que o x varia de forma contínua de x para x mais dx o número de estados acessíveis é a área dessa região da coroa elíptica esse número de estados vai depender de que do valor da energia e da faixa em que você está admitindo a energia poder variar que depende claro das faixas de variação aonde o x e o p vão poder variar é a área da elipse externa menos a área da elipse interna voltando na expressão da área da elipse interna a gente pode perceber que isso aqui daria 2π vezes a energia raiz de m sobre k mais 2π raiz de m sobre k vezes o seu diferencial de energia de r só que esse camarada aqui representa para a gente a área da elipse interna então aqui a gente ficaria com o seguinte a área externa é a área interna mais esse camarada aqui o número de estados vai ser o que então área interna mais 2π raiz de m sobre k vezes o diferencial de energia de menos a área da elipse interna a dependência com a área da elipse interna é eliminada e aí com isso o número de estados acessíveis para um oscilador harmônico simples com a energia entre e e e mais de e é dado por isso aqui 2π raiz de m sobre k vezes de e um comentário nesse momento é o seguinte vocês percebem que nós estamos tentando obter o número de estados acessíveis de maneira geométrica no espaço de fase e é assim que a coisa realmente funciona na mecânica estatística clássica você tenta construir o retrato do seu espaço de fase obtém a hamiltoniana daí você imagina as possibilidades de variação nas coordenadas generalizadas e nos momentos generalizados para ver como a hamiltoniana vai variar e que área isso vai abranger no espaço de fase isso é que te dá o número de estados acessíveis do ponto de vista clássico vejam como é que isso é diferente do que a gente fez eu fiz na última aula para um sistema magnético mas vocês chegaram a estudar alguns outros exemplos no Raif ou no Salinas a respeito da contagem de estados no caso quântico a contagem de estados lembra muito um exercício estatístico mesmo lembra demais do que a gente faz na estatística com o levantamento de estados no lançamento de um dado por exemplo você identifica de quantas maneiras você pode encontrar o seu sistema aqui no caso clássico a coisa se perde um pouco do ponto de vista estatístico nós estamos fazendo uma contagem de estados mas não tem tanto aquele apelo de analogia estatística como a gente fazia antes conceitualmente estamos fazendo a mesma coisa mas o fato das variáveis mudarem continuamente e não discretamente faz com que a gente perca um pouco do apelo estatístico mas é uma estatística o que nós estamos fazendo no final das contas tá certo só que ela tem um apelo mais geométrico do que a gente a gente tem nos casos quânticos tá certo deu pra entender essa montagem do espaço de fase do oscilador harmônico e a contagem de estados no no espaço de fase pro oscilador harmônico clássico acredito que sim Edson Marcelo Yoshi Gabriele Tabata ok ok eu sim ora então um outro exemplo que a gente deve tentar construir é um que é um pouco mais sofisticado o gás ideal clássico esse é bem mais enjoadinho de se construir um espaço de fase e de se construir um número de estados acessíveis por quê? porque os dois exemplos anteriores que nós tratamos consideravam duas consideravam apenas uma partícula e uma partícula se movimentando em uma dimensão o gás ideal ele não tem uma partícula uma partícula nunca será um gás né você tem na verdade N partículas essas partículas essas partículas no final das contas elas não se movem apenas na horizontal elas podem se movimentar no espaço tá certo então você tem coordenadas Px Py e Pz no final das contas certo isso torna a análise um pouco mais complicada não vai dar para construir agora um espaço de fase em duas dimensões como a gente construiu nos dois exemplos com apenas um momento com o X tá certo na verdade o apelo visual que a gente tem ele vai desaparecer agora agora a gente vai precisar de um bocado de abstração mas a parte inicial ela lembra muito o que foi feito para a partícula livre por quê porque o gás ideal ele é formado por um sistema de N partículas na melhor das hipóteses eles interagem muito fracamente então a gente até despreza as interações entre essas partículas gás ideal para nós é um gás de partículas não interagentes você tem N partículas vamos pensar o caso monoatômico para simplificar um pouquinho mas poderia ser diatômico poderia ser poliatômico muda no caso diatômico ou poliatômico por quê? porque nos casos diatômicos ou poliatômicos quando você trata um gás ideal mais complexo a energia cinética não é apenas a energia cinética de translação eu teria que levar em conta também os graus de liberdade de rotação então um gás diatômico por exemplo você tem dois graus de liberdade de rotação tá certo? mais três graus de liberdade de translação tá certo? o monoatômico não como você considera que a partícula é muito pequena né? e é uma das suposições que você faz acerca da formulação do gás ideal o volume das moléculas é muito pequeno né? se a molécula for considerada monoatômica o grau de liberdade de rotação é desprezível então você praticamente não gasta energia nenhuma para poder fazer a partícula girar tá certo? você vai ter um consumo de energia apenas para fazer as partículas serem transladadas mas você tem um total de N partículas monoatômicas podemos dizer de maneira categórica não interagentes né? às vezes a gente costuma dizer que elas são no máximo fracamente interagentes mas para todos os efeitos a gente vai desprezar essa interação todas elas com a mesma massa então elas vão ter uma certa massa M colocadas no interior de um recipiente então dentro de um certo volume V e com a energia variando de E até um E mais um DE então novamente nós estamos admitindo a possibilidade do momento variado as posições variarem de tal maneira que a energia varie por essa quantidade de E ora mas como é que eu faria para escrever a Hamiltoniana do meu gás ideal? Como que eu escreveria a Hamiltoniana do gás ideal clássico? Energia cinética a gente sabe que ele tem, certo? Como é que é o Rafa? A energia cinética a gente sabe que esse gás pode ter, certo? Certo mas a potencial eu não consigo pensar no sentido dela não tem uma vez que as partículas são não interagentes não tem energia potencial certo era isso que eu queria dizer só vai ter energia cinética e já que você tem N partículas você precisa fazer um somatório com esse J indo de 1 até N de um PJ ao quadrado sobre 2N aonde cada PJ ao quadrado é na verdade um PXJ ao quadrado mais um PYJ ao quadrado mais um PZJ elevado ao quadrado ou seja gente pera só pra mim acho que caiu de novo caiu não gente tá rolando qual foi Rafa? alguém vai ligar pra aí? já liguei um PXJ como eu estava dizendo gente antes da conexão cair uma vez que você tem uma Hamiltoniana com N partículas e não mais com apenas uma partícula não dá pra pensar em se construir o espaço de fase graficamente eu teria um sistema com N eixos para o momento né e N eixos para a posição N coordenadas de posição que a rigor se transformariam em 3N eixos porque cada momento tem componentes PX PY PZ e cada coordenada tem componentes X Y Z também então a Hamiltoniana com N partículas essa aqui mesmo sendo um sistema simples aonde interações não existem né aqui você já vai ter um total de 6N variáveis então isso aqui não possui representação gráfica nosso apelo geométrico agora vai desaparecer um bocado a gente vai precisar abstrair um pouquinho não possui representação gráfica pois temos um total de 6N coordenadas o apelo gráfico que a gente tinha então anteriormente foi vamos dizer assim foi eliminado tá certo não temos mais a comodidade do apelo gráfico como nós tínhamos anteriormente tá certo ora o que que a gente pode falar a respeito das coordenadas espaciais as coordenadas espaciais vão possuir algum tipo de restrição dentro do recipiente não então em princípio a partícula ou as partículas né melhor dizendo se você imaginar um certo recipiente cilíndrico com um certo volume V as partículas elas podem andar adoidado dentro desse seu recipiente não há nenhuma restrição para as partículas aqui dentro tá certo em termos de movimentação não elas podem ser localizadas em qualquer local então se eu colocasse um sistema de coordenadas centrado aqui no centro do meu cilindro essa partícula por exemplo ela seria localizada nesse instante por um determinado vetor RJ dentro do recipiente não há nenhuma restrição com relação a esse RJ então dentro do recipiente não há restrições aos valores de RJ você pode localizar a partícula em qualquer lugar certo é a mesma coisa você pode dizer por um momento também não há nenhuma restrição em relação ao momento desde que a energia total não varie porque se o seu gás é ideal e as partículas não interagem com ninguém então a quantidade de energia total do seu sistema de partículas é constante uma das hipóteses simplificadoras do gás ideal é que as colisões entre as partículas e as paredes do recipiente que contém são colisões de natureza elástica então a energia cinética ela é conservada conservando-se a energia cinética você conserva então a energia total uma vez que a energia cinética de cada partícula não vai sofrer alteração nas colisões as interações tem valor desprezível então pela interação não pode ter variação de energia na verdade o que pode acontecer é o seguinte até o valor do momento individual na colisão pode variar desde que no final das contas a energia total permaneça constante variações no momento vão ser admissíveis então até porque a partícula bate na parede do recipiente ela pode bater ela pode ricochetear aqui dentro então o módulo do momento pode variar a direção o sentido do momento podem variar enfim mas a energia total ela está sendo admitida como sendo constante então a gente tem duas situações primeiro coordenadas espaciais não sofrem limitação dentro do recipiente a gente vai perceber que afirmar que as coordenadas espaciais não sofrem limitação tem um significado importante na contagem de estados que a gente vai ter num segundo momento os momentos PJ podem variar então os momentos individuais os PJ eles podem variar de que maneira eles podem variar também podem variar de maneira ilimitada só há uma restrição sobre a variação dos momentos das partículas individuais é que a energia cinética do gás permaneça constante isso é bastante razoável a gente sabe que a energia cinética de um gás ideal lá da termodinâmica clássica a energia cinética é constante ela é uma função exclusiva da temperatura para um gás ideal monoatômico ela dá 3 meios de n kbt então o efeito das colisões das partículas com o recipiente se traduz na energia cinética do gás só é possível então você mexer na energia cinética de um gás ideal se você mexer na temperatura o que nós estamos admitindo no final das contas é que a energia cinética total não muda porque a temperatura não está mudando não quer dizer que as energias individuais não possam mudar individualmente pode haver mudança no coletivo é que não vai haver então a diminuição da energia de algumas partículas vai ser compensada pelo aumento da energia de outras partículas de maneira que a soma de todas as energias permaneça constante tá certo então você admite que os momentos podem variar pode variar de forma ilimitada aí dentro ou seja cada molécula pode dar qualquer porrada que for no seu recipiente a força não estamos colocando nenhuma restrição na força que a molécula exerce ao bater com o recipiente o que você quer apenas é que a energia permaneça dentro de uma faixa fixa tá certo então isso é verdade desde que a energia permaneça nessa faixa aqui então a energia deve se preservar entre aqueles valores e que é o valor base vamos dizer assim e um e mais de então nós estamos adventindo a possibilidade de mudar ligeiramente os momentos de maneira que a gente mude ligeiramente a energia tá certo mas tudo dentro de uma faixa no nosso espaço que faz eu vou então deixar eu vou encerrar já a continha que vem agora ela é um pouquinho enjoada agora eu vou deixar para que vocês pensem a respeito do seguinte com essas considerações como que eu vou contar o número de estados acessíveis na faixa de energia entre E 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 considerando esses dois aspectos que eu coloquei agora as posições de cada partícula J podem variar de forma ilimitada Então os RJ eles podem variar sem limites E os momentos PJ também podem variar sem limites O que não pode variar de maneira ilimitada é a energia Existe um vínculo então a ser obedecido na variação de energia A energia vai permanecer essencialmente constante quando muito ela vai variar numa faixa entre E E E mais D Tá certo? Eu vou continuar com isso na próxima aula ou então até gravar o restante desse conteúdo pra gente poder terminar esse capítulo então Tá certo? Mas a continha que vem na sequência é um pouquinho enjoada eu com certeza não vou conseguir terminá-la hoje então eu não vou parar a conta no meio do caminho porque eu teria que retomar quase que tudo na próxima segunda-feira então por hoje eu vou encerrar por aqui tudo bem? Tranquilo Tudo bem Beleza Então tá bom gente Encerrando tudo bem e aí eu vou